Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Douglas e você está no meu, no seu, no nosso canal DG Explica. Hoje o nosso assunto mais uma vez será relógios, mas não será qualquer relógio. Nesse vídeo eu vou falar para vocês de um relógio resistente à prova d'água e muito barato. Então se você é uma pessoa em casca grossa, precisa de um relógio para aguentar o batidão do dia a dia, talvez esse que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo pode ser uma boa opção. Bom pessoal, então vou mostrar para vocês aqui esse modelo de relógio no vídeo de hoje. A gente sabe que os smartwatches estão dominando o mercado mundial, mas tem muita gente que ainda curte relógios, relógios analógicos, relógios digitais e tem gente que precisa realmente de um relógio robusto, resistente à prova d'água, que aguente o batidão do dia a dia. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês esse modelo aqui ó, da marca Skimei, uma marca que fabrica diversos modelos aí, tá bom? Inclusive relógios de excelente qualidade. Eu tenho muito vídeo aqui no canal falando sobre isso aí, tá? Eu gosto muito de falar sobre relógio, porque foi assim que o nosso canal começou. Então quero te pedir humildemente para você deixar o like, você se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Esses três passos são muito importantes, aqui para o crescimento do nosso canal e é de graça. Isso é uma motivação para que eu continue fazendo vídeo. Então deixa o like aí, tranquilo? Bom, vamos abrir aqui. Eu gostei muito da combinação da curva desse relógio aqui, a caixa preta com a pulseira Kaki. Vocês podem comprar sem a lata ou não, se comprar com a latinha aqui da marca vai encrescer um pouco o produto aí, tá? A gente vende esses relógios aqui para todo o Brasil aí. Os contatos na nossa loja, DG Roupas Acessórios, vão estar na descrição do vídeo aí, beleza? Só vocês acessarem, mandam uma mensagem para a gente aí que a gente responde na maior rapidez possível, tá bom? Então, como eu estava falando para vocês, esse aqui é o modelo 1155 da Skimei. É um relógio à prova d'água. Pode nadar, pode tomar banho à vontade. Ele é parafusado aqui na parte de baixo, tá bom? O que eu vou recomendar para vocês aí? Aqui, ó, 5 ATM, ele é parafusado. Se for tomar banho, pessoal, é o seguinte, né? Sabonete, shampoo, tem química, então isso aqui com o tempo vai comer essa pulseira, né? Vai corroer a pulseira, isso aí não tem jeito. Mas que ele aguenta, ele aguenta, tá? Isso aí vocês podem ficar tranquilo. Então pode mergulhar à vontade com esse relógio aí, desde que não aperte os botões debaixo d'água e a coroa aqui, ó, não esteja puxada. Então tome essas precauções aí, tá? Ele é analógico e digital, para quem tem dificuldade de ver a hora aí no analógico, também tem o seu digital. E aí ele utiliza duas baterias, uma para o digital, outra para o analógico. O tamanho desse relógio é um fator muito importante aí, tá? É um relógio bem robusto. Então ele tem 55 de largura, 52 de altura e a sua espessura é 17 milímetros. Então vejam que é um relógio realmente para quem tem um pulso aí bem largo. Se você tiver o pulso mais fino ou se você é mulher, eu não recomendo não. A não ser que você tenha, né? Se for mulher, tem um pulso mais largo, vai ficar legal. Inclusive eu já vendi esse relógio para mulheres, ficou bonito, tá? Pulseiras, 22 milímetros. Ela tem várias regulagens aqui. É um material que chama-se PU. Ele é resistente e muito macio. É muito confortável essa pulseira, ó. Muito bonita essa cor. E aí uma informação muito importante. ADG, tem um pulso muito largo. Qual que é a regulagem máxima aqui? Pessoal, deixando no máximo a regulagem máxima dele aqui, 23,5 centímetros, tá? É a circunferência aqui. E se for na mínima, 16,5. Mas eu creio que ninguém vai ter um pulso desse. Mas, ó, é 16,5 centímetros. Esse relógio pesa 72 gramas, tá? Relógio aí não é pesado, não. Vocês acostumam facilmente com ele. Construção do produto. Ele tem quatro botões para ajuste de hora, data, luminosidade. Tem um botão extra aqui que serve apenas para a luz, para a noite aí, mas é uma luz bem forte. E a coroa para o ajuste do analógico. Vou deixar o analógico parado aqui para facilitar a visão. Aqui ele tem uma espécie de parafuso, mas não é esse parafuso, tá? Esse aqui é plástico. O material dele é todo em plástico, mas é um plástico bem resistente, tá? Aqui é resina, não é vidro. Então, apesar de ser um relógio resistente, robusto, evitem de bater em ponta, por exemplo, de pregos aí, tá? Aqui está escrito esquema aí, cravado. Ficou bacana. Números 9, 12 e 3 da cor Kaki, destacados, tá? No visor a gente tem a hora analógica e digital. Aqui a gente tem a hora digital, dia da semana, data, né? No caso, 19 do 8 e segundos, tá bom? Ele tem detalhes aqui, ó. Na sua lateral aqui, muito bonito. Uns escritos, bacana, né? É um relógio bem esportivo. Greenlight escrito aqui. Isso aqui não é parafuso, tá, pessoal? Se vocês quiserem trocar essa pulseira, basta vocês puxarem esse pininho que sai para um lado e sai para o outro. E aí vocês tiram e trocam a pulseira. É bem fácil, tá? Inclusive, vende as pulseiras aí, separadamente, ó. Aqui a presilha tem dois pinos para dar uma maior resistência, né? Na hora de prender, tá bom? Ó, como é um relógio muito bom, tá? Sempre falo, essa marca aqui é muito top. Vamos lá, funções desse relógio. Ele tem aqui um cronômetro. Vocês disparam aqui nesse start, param no start e zeram no reset. Ele tem o alarme. Inclusive, tem aquele bip de hora em hora e o bip para despertar. Então, vocês apertam uma vez, você desliga. Aperta uma vez, alarme. E aí, vocês quiserem configurar, ó. Oito horas ele vai despertar, tá? Quer colocar de hora em hora, tem que deixar ali o CHI. Esse aqui, ó, CHI. Se quiser deixar de hora em hora e também o despertar às oito, alarme e CHI aí, os dois juntos, tá bom? Mas a maioria das pessoas até desligam isso aí. E depois a gente volta aqui para o horário digital. Ah, DG, como é que faz para ajustar? Ele tem o formato doze horas e vinte e quatro, tá, pessoal? Então, vocês vão apertando aqui, ó. Piscou aqui o segundo, vocês apertam o reset. E aí, ó, vai mudando aqui a hora. Ó, dezoito, dezenove, vinte e enfim, tá? Vocês vão mudando aqui, ó. Se quiser deixar no formato doze, ó, tem que deixar PM aqui. Eu vou deixar no formato vinte e quatro horas. Agora são dezessete, dezoito, beleza. Segundos, dezoito e quarenta e cinco. Aperta novamente, vai aqui para o mês. Aperta novamente, vai para o dia. Aperta novamente, vai para o dia da semana. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Sempre em inglês, tá, pessoal? Não tem como mudar. E aí, volta aqui para os segundos, tá ajustado o horário desse relógio, tá? É, muita gente fala assim, ô, DG, eu não tô ouvindo o bip. Se a bateria, galera, tiver acabando, o bip fica realmente baixo. Vocês podem ver que quando eu aperto aqui, ó, é um bip alto, né? O que indica que a bateria, a saúde da bateria ainda tá bem nova. Então, é uma bateria nova. Mas com o passar dos anos aí, não sei precisamente dizer para vocês quanto tempo vai durar essas baterias. Geralmente, a analógica acaba primeiro. Mas eu creio que vai durar pelo menos aí dois anos, tá? Pelo menos isso, eu acho que vai durar sim. E aí, eu recomendo que vocês levem no relógioeiro, ele vai abrir e já troquem as duas pulseiras para abrir o relógio uma vez só. Porque corre o risco, né, de perder a resistência à água dele aí, que é 5 atm. Tá bom? Bom, pessoal, aqui vocês podem ver como que ele ficou no meu pulso. Meu pulso não é um pulso muito largo, mas também não é um pulso fino. Eu diria que é um pulso normal. Vejam que ele fica bem alto no pulso. Mas para quem curte relógio esporte, se você for aí um militar, é um relógio mais indicado, tá? Eles vêm geralmente aqui com um plástico na tela para dar uma protegida, ó. Olha como que fica top. Essa luz é bem forte, ó. Para a noite e até para o dia. Eu vou apagar a luz aqui para vocês verem como que ficam os ponteiros, ó. Eles ficam luminosos, tá vendo? E aí à noite, ó, quer ver aqui a hora. Olha como que essa luz é forte. Top, né? Então, creio que seja uma boa opção aí para quem precisa de um relógio realmente resistente, que seja a prova d'água, para aguentar o batidão do dia a dia. E é um relógio barato. Vocês vão encontrar esse relógio aqui, no máximo, já no Brasil, galera, 150 reais. Eu recomendo muito, tá? Para quem não curte smartwatch, para quem, como eu falei, precisa para trabalhar, ou curte esse modelo para sair também, eu acho muito top. Para quem gosta, está aí uma boa opção, tá bom? Pessoal, eram essas informações que eu queria passar nesse vídeo. Espero ter alcançado esse objetivo aí para vocês, tá? A gente está aqui sempre para ajudar. Essa é a função do nosso canal. Então, se eu ajudei, quero te pedir humildemente, mais uma vez, para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. É muito importante esses três passos aí. Ficou alguma dúvida? Querem acrescentar alguma coisa? Comentários abaixo do vídeo. E na descrição está o contato da nossa loja, DG Roupas e Acessórios, aí, para vocês comprarem este e outros relógios, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e tchau! Tchau!